Pelo menos oito pessoas morreram nesta quinta-feira em um atentado suicida no bairro de Khafer Souza, no sudoeste de Damasco, capital da Síria. A informação foi divulgada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Segundo a ONG, há quatro militares entre as vítimas, incluindo um coronel. De acordo com a agência de notícias oficial SANA, um terrorista suicida detonou o cinturão de explosivos em um clube. Os atentados são raros em Damasco, reduto do governo de Bashar al-Assad, que enfrenta os rebeldes no país há seis anos. Em 2011, dois ataques com explosivos em Khafer Souza mataram 40 pessoas e deixaram 150 feridos, de acordo com números divulgados na época pelo governo sírio. A capital é, eventualmente, alvo de projéteis lançados por insurgentes instalados nos arredores. Legenda Adriana Zanotto